O Marcos Medeiros mandou um superchat, ó, Meneghete nunca teve convite pra trabalhar na RBS? Teria alguma opinião ou por isso que não aconteceu? Teria alguma opinião ou por que isso não aconteceu? Eu trabalhei na RBS, seis anos. Parabéns pelo programa, um forte abraço. O meu nome dele? O Marcos Medeiros. Marcos, eu trabalhei na RBS durante seis anos, comecei minha vida lá no Diário Catarinense, em Florianópolis, como repórter, depois vim com a Zero Hora, trabalhei mais três anos, e eu fui demitido num pedido da minha cabeça pro ex-presidente do Inter, José Asmus. Já te contei, eu acho, essa história, né? Contou, contou. É, eu fiz uma matéria lá. O pessoal tem que ouvir depois, desculpa te interromper. O pessoal depois vai lá no Spotify, que tá só em áudio, vai lá e ouve a primeira do Meneghete, que tem histórias incríveis. É, eu fui demitido, o Asmus pediu a minha cabeça pro Marcos de Vossen, que era o vice-presidente de jornais do grupo, acabou que entregaram a minha cabeça, uma matéria que eu fiz denunciando os salários atrasados do Inter, isso foi em 93. Então eu já trabalhei, tinha uma passada, depois eu fui convidado pelo Caldana pra voltar, como chefe de esportes, aí estamos falando de 2003, tal, eu era diretor de jornalismo da Band, grande, mas fiz a opção, tinha uma identificação com a casa e uma relação com o Bira, que era o diretor-geral da época, muito grande, e optei por ficar na Bandeirantes e tal, então fui convidado pra voltar, e depois, então, acho que eu segui minha vida na Bandeirantes.